E aí E aí E aí Não tem porra não, vira aí ó Guerreira, guerreira, guerreira Esqueça tudo, filho Olha aí a brava Quanto? Mil? Não, acho que não tem mil ainda não Dá aquele salvinho aí Já rodou o mundo Já rodou o mundo Saída de onde? Saída de São Paulo, Zona Leste Saiu da Zona Leste Trajetil de 445 km até o Rio Mais 195 até Macaé Já retornou mais 195 Agora falta mais 4,5, 5 horas de viagem 440 km de volta É a brava, hein? Precisou? Chama, hein? Chama, hein? A rapaziada aí, geralmente eu tenho o pé Não, mas cumpriram o horário Geral cumpriram o horário Veio direto da Zona Leste de Sampa Entendeu? Máximo respeito, hein?